Rapaziada, é o seguinte, cara, você tá querendo evoluir no CS? Pra quem não sabe, eu faço uma mentoria pra ajudar você com dois pés na porta a chegar chegando naquele jeitão Pra ajudar você a evoluir, ajudar a identificar os seus problemas e conseguir consertar os seus problemas Pra você ficar bom mesmo no jogo E além de te ajudar, rapaziada, a mentoria também tem até uma playlist de vídeo pra poder melhorar a sua noção de jogo E essa playlist vai ser atualizada conforme o tempo E também você participa de um sorteio de um fone sem fio da Fallen e um mouse sem fio também, cara Vai participar desses sorteios, são pra duas pessoas, entendeu? Um pra cada Então não perde tempo, rapaziada, me chama lá no Instagram, ou me chama no meu WhatsApp O WhatsApp é esse que tá aparecendo na tela de vocês, pra gente conversar sobre valores A gente não, pra você conversar com o meu irmão, meu irmão tá me ajudando nisso aí, tá? Então você vai conversar com ele lá, pra poder saber como é que funciona e saber o preço também da mentoria, fechou? E não para por aí, mano, toma na sua cara aí o comentário de um mentorado nosso E daí, cara, esses são todos os fundamentos do CS? Todos, exceção Pô, cara, nossa, eu curti demais, velho Curti demais, mano, nossa, eu aprendi bastante coisa Parabéns, velho Também, velho, eu vi um cara com potencial da p***, filha, cê é louco Valeu, irmão, de verdade, cara Mano, cê é bom, cê é bom demais Eu te falo, assim, não é a primeira aula que eu tive, eu tive, sei lá, quatro meses atrás de um outro cara E assim, o que eu aprendi com você, eu não aprendi com outro cara Eu tive, acho que duas, duas ou três aulas com ele Eu não aprendi com outro cara, parabéns, mano Parabéns mesmo Não, vou te falar assim, assim, como o jogador nem fala, né, cê é bom pra c***, mas cê sabe explicar direitinho, sabe? Coisa assim que, às vezes, pra um outro coach, tipo, é besta, mas, pô, cê tá explicando uma coisa que eu não sabia, entendeu? Então faz muito sentido, mano, cê é, parabéns Eu assisti a seus vídeos, mas, assim, conhecendo você agora, tenho mais admiração, mano É isso, rapaziada, e antes de começar o vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar o canal a bater 20k de inscrito E corre lá no nosso canal de vlogs também, rapaziada, e se inscreve lá com dois pés na porta, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Bora pro vídeo Vamos lá, hein, galera do YouTube aí, manda, deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal, se inscreve no canal de vlogs lá E, mano, me dá um beijo no meu nariz também gostoso Bora, rapaziada, jogar no meio aqui, porque o meio tem um controle legal do mapa A hora que der contato, nós mata, ó, essa posição, ele é muito boa, é só ficar parado aqui O cara vai rushando e você consegue matar todo mundo Ó, rush, vamos chegar somando na B, guys? Olha o minimapa lá, ó, você ainda morreu Chega somando, ó É ligeiro que pode ter cara aqui Ó Sabemos que tem esse menor aí Vamos pegar o bombe? Pegamos o bombe Só que como os caras, rapaziada, não entraram Não entraram todo mundo, tem meio, tem meio, cê é 4,5 Tá rushando, liga É ligeiro aqui, ó, esse cara pode dar trabalho O que é isso, gente? Tá doidão de catupiry? Teve, né, rapaziada, os caras pularam na van e tudo Aí eu peguei a informação e não veio mais, então pode estar lanqueando Isso é muito óbvio, rola muito isso O Sousa é aquele pro player de Valorant? Aí, ó, ele mandou mesmo Tô tão levo, eu acabei de mandar o cara Ó, essa posição também é muito boa, rapaziada, se você ficar aqui, olha Os caras, eles abem aqui em nenhum... Aqui, ó Se alinha mais ou menos aqui, olha Essa grade aqui, fica aqui Mira bem aqui, olha O cara falou caverna, vamos chegar somando Coloca o palácio H ali na caverna Fica ligeiro que pode ter rato Porque como não fizeram contato nenhum Nada Vamos voltar agora e dar o clio no rato E como a gente não explotou ninguém, pode ter cara meio, rapaziada Olha lá, tem cara meio, entendeu? Pegamos meio, vamos voltar pra caverna? Aventar que o palácio tá esmocado Não vimos ninguém Ó, esse é quarto meio, galera Vamos chegar somando Como matou o cara da carroça, pode ter cara rato Então fica ligeiro Porque tem um cara caverna, tá ligado? Ó, vamos chegar somando ali, ó Rato, o cara falou rato Vamos chegar somando, ó Porque o cara não sabe da gente, então vamos chegar somando Entendeu? Ele não sabe da gente, rapaziada Acho que o problema é a D2 mesmo A frase é que nunca sai do vocabulário do Tadeu Vamos chegar somando Chega somando Chega somando na live aí da Visoca Joga esse prime no meu peito Eu tô chegando somando Você não chega somando? Para, rapaziada Como eu não tô respawn Vou chegar bugando no meio Vou retirar a mira Aí nós pega a info Aí abre Beleza, abrimos Vamos smokear o reposiciona Fica ligeiro aí pros caras pra tá dominando Não fica na smoke da janela Smokei aqui pra poder tirar a visão dos caras E vou picar rato Agora eu vou trabalhar por aqui, rapaziada Aqui, ó Vantagem boa pra nós aqui, ó Não vi ninguém? Vamos chegar somando? Aqui o negócio é o seguinte, rapaziada Não pode ficar parado Tem que buscar junto Ó, vamos chegar somando Porque o cara não sabe da gente Olha lá, viu, ó Ô, Dani Valeu pelos 20 reais, cara Eu também sonhei com você, cara Ai, joguei mal Joguei mal Rapaziada, tem que chegar somando o contato dele, cara Só que o moleque não jogou Ô, valeu pelo Pix, Dani Tamo junto, cara Muito obrigado Se tornou membro Ô, ADV Valeu pelo membro, cara Tamo junto Desconcentrou, cara Não, eu fui chegar somando também É desconcentrei mesmo Vou negar, não Rapaziada, os caras vão querer abrir meio Joga aquela bagzinha por cima do meio pra nós Chega bangando Essa bag é legal, rapaziada Porque eu não tô respawn E outra coisa Essa bang, quando você chega lá Na hora que o Hans vira a esquina Já faz a bang Entendeu? Nem espera Porque aí já chega os caras chegando no top mid Já chega eles Nem espera Já chega bangando Quando eles põem na porta Olha lá, bangou A gente já abre junto com a bang Aí não vem ninguém Volta Banga a outra Stave enquanto ela cai E volta Aí não abriu ninguém, né O Hans falou que tem caverna Então vamos chegar somando Eu sempre somo na caverna Adulando o palácio É pra não dar problema Ó Vai ganhar uma tabelada aí Vira Chegou um caverna No contato dele eu jogo, rapaziada O Cauê O Cauê, fica aí No seu contato eu jogo Vou baitar o Cauê, rapaziada Não é que ele der tiro eu jogo Eu vou abrir aqui Igual um doido Ele vai, ele vai Ué Ué Meio aí Não é que ele é contato, rapaziada Olha lá Deu contato Aí ele matou Mais um, mais um Ó, já tá vendo o cara Pegamos off-angle de novo Ó, o cara falou meio Então pode ter cara aqui, tropa Vamos reposicionar Pra não morrer A C4 tá aqui comigo Se a C4 tá aqui Eu não consigo me preocupar mais não, rapaziada Só vou marcar a passagem Um só Falei que pode ter base TR Porque esse cara não foi detectado ainda Vamos ficar aqui parado Ó lá, off-angle Sempre off-angle Por quê? O ângulo que tem que chegar mirado É ali, rapaziada Não está aqui no meio do nada Se ele chegar mirado aqui Eu reporto na hora Pegou a visão, Hans? Peguei, peguei Boa Aprende Mentoria de graça pra você Você faz live quais dias? Eu tô fazendo todo dia, cara Todo dia eu tô fazendo live Ó, Hans, tem arma no chão, Hans Vou voltar lá Ó, o Hans já bugou Tá ligado? Abre duro Pega a posição aqui, olha Essa posição é muito boa O cara não entra mirado aqui, tá ligado? Olha, vai Já se mocou, olha Antecipa Porque o cara vai achar que é no loja Carroça É, panela Vamos antecipar pelo rato Pra ver se não tem ninguém rato Tem feio o rato Matamos o rato Ó, tem mais um no rato, guys Então eu vou smokear Pra poder anular esse cara Ele vai vencer, olha Agora vamos pagar meio aqui Pegar o meio Não, o meio é só do meu decoy Vamos rotacionar pra B logo Não, não, decoy não Tem um cara lá Nossa, é feio Isso é coisa Cara duvide aí, mano Não seja ruim nesse nível não, guys Isso, existe cara ruim Existe esse Zamora Zamonaro Porque o time dele tá todo na B E ele tá escondido com a roça Na verdade o time dele nem tá na B, mano Só tem um cara na B só Os caras tá na P Não, tá na B Não, não tem Cara, o qual dá mais dinheiro? Twitch ou Youtube? Cara Cara, eu não sei responder A Twitch tá me gerando pelo menos aí Uns 7 milhões por mês E o Youtube tá gerando uns 5 Milhões Rapaziada, como os caras Smocaram o todo Já rotaciona Ô guys, não abandona a A não, mano Pô, quem tá na A Joga na A Eu tô meio Ué Que cara quer entrosar Na minha posição Quem viu, não? Lagoa B lá, velho Não tem ninguém B Por que vocês tão rodando, guys? Vocês não tem info nenhuma pra rodar? Cozinha, cozinha Tapete Ó, tapete O carro rotacionou Vamos rotacionar lá, guys Pode secar no tapete mesmo Olha lá, ó Mais um tapete Vamos ficar aqui no carcerato? Já reposicionou O cara me espontou no forest, guys Vamos ficar aqui de boa no carcerato, ó Mais dois tapetes Que porra é essa? Ó, aqui essa posicionada é muito boa L, tapete 2 Ah, ele voltou pra marcar Eu de um tapete Ah, joguei mal, joguei mal, joguei mal Mas foi bom, foi bom Minha ideia foi boa Levei dois, cortei dois ali naquele jeitão Os caras tão ficando mais ligeiros agora, rapaziada Seria questão da na vida Guys, vamos tentar passar aqui pro zaiu, olha Vamos pegar o cara que tenta rushar aqui, olha Nossa senhora Tomou um porradão Essa posição aqui é muito boa, guys, ó Nossa senhora Fica bem aberto mesmo Que os caras passam Vai ter rato aí, cuidado Pode ter rato, pode ter rato Bora, meu filho Abra essa porra aí, sou Olha lá, guys Essa posição é muito boa Se eu rushar, mais um toma É só deixar a mira bem aqui, olha É só deixar a mira aqui, tropa Vamos somar na B Tem dois top beat Dois top beat Tem mais um Foi um forest Foi um forest Beleza Cheguei somando Só reposicionando, guys Chegou o tanto que eu tô surpreendendo os caras Eu sempre mudo a posição Eu dou tiro em uma, mudo pra outra Aí você surpreende, mano Os caras ficam perdidinho no azeite Fica ligeiro que esse cara pode... Ó, tá no L Reposicionei de novo Vamos repicar aqui, olha Tá no L Deixa a mira bem aqui, tropa Essa aqui é a altura Esse cara não vai jogar no L Ele vai querer vir no mercado Ele tá demorando demais É muita fofoca Aqui, ó Como eu tô em ângulo Vou ficar estraifando Não, mas tá no L Eu não vou chegar somando com bomba Porque eu joguei de tiro, tropa Quer bang no L lá? Eu... Baguei lá, vai lá Baguei, vira Subiu, subiu Virar, né? Tá aqui, tá aqui embaixo Aqui Tá pra perder Ó, ele não sabe de mim, tropa Eu vou deixar a mira bem aberta aqui Só marcando a passagem Esse ângulo aqui é meio que a vantagem minha Porque... Esquerda... Direita pra esquerda Boa, morreu Quanto tá a mentoria? Cara, exclamação mentoria, cara Você conversa com o meu irmão lá Que ele vai te explicar certinho Beleza, tropa Agora é o seguinte Vamos tentar ruxar naquele rato ali E pegar o cara do rato Um jeitinho no azeite, Zé Não é que não é impão, Zé Ó, a mentoria tá boa demais, rapaziada O pessoal tá curtindo muito, cara Eu vou fazer um compilado O pessoal elogiando Muito bom Tá muito boa Ó, vou Banguei aqui, tropa Nada rato Se não tem ninguém rato Vamos voltar E vamos tentar punir aqui, olha Essa posição aqui é muito boa Os caras passam a liga Ó, chega somando Já que morreu Já matou meio ali, olha Vamos surpreender, ó Vamos chegar bem atrasado Que é pra surpreender aqui, olha É, p*** de nenhuma O cara tá abrindo meio pra best pra tudo Acho incrível como você é um streamer É, bom Sempre interage com o chat Cara Ô, mas eu vou te falar, cara Interagir com o chat é difícil pra c*** Porque, tipo assim Ou você interage com o chat Ou sua gameplay fica boa Os dois não tem como Você não tem foco no domingo É um ou outro Eu jogo mal pra caralho Quando eu faço live Cês zueira Eu não consigo ficar focando no jogo Não tenho foco nenhum mesmo Abre duro, abre duro Abre duro, sou Tá respeitando demais, velho Pega a opa dele e vaza Tá sem tempo Rapaziada Respaw horroroso pro meio O que é que eu vou fazer? Sera, tem M4 Respaw horroroso E daí, tropa Eu vou... Banga pra nós aí, meio Banga pra nós aí, Hans Chega bangando Bota tudo Pega mais uma Pachão Ligeira, rapaziada Não explotou ninguém Vamos ficar aqui, ó Bem de boa Pegar o cara B, ó Ó, bangaram muito na B Vamos chegar só, mano Nem espera Ó, já fez a bang, tropa Se tão explodindo de bang É porque os caras vão estourar Fez HE, beleza Tinha mais um Ó, os caras ameaçaram Mas voltaram Como os caras voltaram, rapaziada Vamos tentar subir aqui, ó Ele pegar Porque sempre tem um cara que não vai Então vamos antecipar eles Quando você antecipa Os caras não conseguem clicar, mano Ó, fizeram tudo na B Mas não ruxaram E não ruxaram com a C4 Ó lá no meio, ó Vamos chegar só, mano Os dois também Vamos chegar só, mano Eu vou mirar só, liga só, guys Ó, ligação Ô, meu Deus Pinei Ah, mano Eu juro pro Deus Eu tô ficando Com esses Omanart já, velho Ele não ajuda o time dele, Hans Ele só sabe beitar, cara Ele só fica beitando, senhor Ele quer fazer frag Tô falando Parece eu Mas o meu intuito de fazer frag É pro vídeo Bora, rapaziada Vamos tentar pegar o cara agora Ô, eu não consigo jogar de alpe Desde o CSGO Eu nunca consigo jogar de alpe Enquanto a cara aqui fica perdida Ó, vamos tentar pra A aqui agora Que isso aqui pode ser A Fazer uma H aí daqui a pouco, ó Não fizeram nada Então vamos tentar punir palácio Ó, guys Nada aqui Vamos rotacionar Ó, lá na B foi explotado Vamos rotacionar De forma que você vai prever Se tem meio ou não Porque, tá ligado o Zomanart? Ele sempre fica fazendo luck Ele nunca rusha com o time Mas ele deve estar no meio aqui, olha Não, morreu Então não tem ninguém meio, não Tem meio sim O cara tá no meio, velho O time dele tá na B, Hans Tô querendo tiro Honestíssimo Ô, esse moleque Ele deve ser Certeza Ele não morre na guerra Não morre pros outros Eu também não morro, não Eu também não morro na guerra, não Se eu for pra guerra Eu vou beitar todo mundo Ô, sempre eu, velho Não tem como punir, não Eu sou muito ruim, cara Eu sou muito ruim Pode reportar minha live Todo mundo aí Esse rato aqui no respawn favorável Vou pegar essa AWP aqui Ó, vou enfiar nesse cara, Zé Tudinho Sempre tem um cara muito atrasado Tem vários cavernas Ninguém? Vários cavernas, rapaziada Vamos chegar somando lá O meio tá livre Porque o moleque já exportou Beleza, ó Vamos chegar somando Ó, vou chegar aqui, ó Ó, guys, ó Faz o HE Pega o tetos, pega o tetos Banguei, banguei, Hans Vira Vai lá, tropa Fica bem ligeiro Que os caras vão executar Você vê que eu antecipei todo o bomb Ó, antecipei Cravou Ó, pegou aqui, ó Ajuda, cara Ah não, mano Sério mesmo Ó, tá no tetos Exportou Aí, rapaziada Rapaziada, você percebe também Que eu sempre deixo a mira bem aberta Porque os caras só passam correndo É muito normal, cara Em alto nível o pessoal não é assim não Mas em baixo nível é O cara só passa correndo Agora pode gritar Posso gritar mesmo Ninguém vai ouvir É estranho poder gritar Vamos lá, tropa O respawn não tá favorecendo Banguinho aqui Estrepa pra pegar a info Ó, o cara Ih, a bang do Hans não cegou Pô, mano O cara abriu meio de make 10 Ó, 1, 2, 3 Toma Vamos quebrar esse smoke Pra poder chegar somando Pô, os caras sabem fazer bomba Gostei Poxa, vamos rotacionar, guys Ó, já que foi anulado A gente foi completamente anulado, rapaziada Smoke de anel, smoke aqui Ó, desanulou já Desanulou Vamos pegar a sua mano Pegamos Eu aproveitei a bang do cara, rapaziada Boa Boa, é isso Atrás da tábua Demorou, não sabia disso não, hein A h e até da tábua Você sabe abrir pixel pra destruir a smoke na janela Sem levar dano? O cara acabou de falar aí, mano Vamos tentar depois Rapaziada, é o seguinte O BRC, você vai fazer um enter Tá primeiro do respawn, você entra Beleza Vende essas bombas, tudo aí As colete Bomba não ganha jogo, não O que ganha é tiro Vamos trocar tiro na B, vai Puxa todo mundo junto Ó, os H-C4 aqui Rapaziada, fica de jeito Que como eu tava ruxando Os caras adoram ruxar no rato Olha o rato aí, Hans Ó, vamos lá Vamos apertar a W aqui Essa gaia aqui Daí que eu não tomei ela Boa, pegamos Ó, dominamos tudo, rapaziada Bomba dominada O sucesso pra... Ô, Roche, vai plantar Boa, pegamos Tá a L, o último Vamos rasgar o L Vamos rasgar o L A gente tem que tomar ele, rapaziada Boa, o Hans é da boa Boa noite, mano Como é que você tá? Tô não com você, mas eu gostaria E aí, comando Como é que você tá, cara? Beleza? Baitando o Fino Ô, eu ruxei legal Mas foi... Tá, agora é a minha hora, né? Abre meio, toca tiro, tropa Todo mundo junto Abre e passa pra carroça O segredo do segredo, rapaziada Que é o segredo Bora Nossa, que bang, hein? Caril, viu? Nossa, senhora Ô, Hans, não tenta fazer nada, não Ó, o Roche mata Ó, dominamos tudo, rapaziada Como tá smokado tudo Já dominamos tudo Ó, vamos pular aqui Ó, deixa bem aberto aqui, tropa O cara sempre passa correndo Ó, já pegamos O Bolts Olha no minimapa Eu exportei o Bolts Então vamos chegar Chega pra ele Ó, chega pra ele Ó, chega pra ele Mila aberta aqui Porque os caras estão lá E rasgando Ó, lá, tropa Ó O cara tá aqui em algum lugar Oxi Loucaço de Catupiry Nossa, senhora O cara tá muito bom aqui Correndo e atirando Vamos ajudar o Hans, cara O Hans tá passando mal, rapaziada Olha lá no minimapa Ajuda o Hans Ele tá correndo e atirando Boa, pegamos Boa, Daniel Valeu pelos dois Pelos Gifts Sub, cara Tamo junto, gostoso Boa, tamo junto, seu lindo Salve, Ravats Como é que você tá? Bora B de novo aí, vai Bora B, bora B, na verdade Bora B No contato, no contato Chama no contatinho Na hora que o moleque pular na van Vocês estouram Ah, no seu contato Viu, BRC É o seguinte Ele vai pular Na hora que ele pular Você dá o... Você dá, caiu o banco Vai lá BRC na frente Maravilha, pula Vai, 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 vai Já matei Vai, 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 vai Opa Tem um cara ali avançado Só vai Ó, esse bombe aí Vai ter que tornar ele Vamos pegar de lado Boa, pegou, pegou Tem um moleque no L, tropa Moltov ele pra anular Aí ele comeu a Moltov igual um doido Vai, anula Porque se ele comeu a Moltov Não tem como ele voltar Vamos dominar o Mercado Não vou dominar nada não Smokei aqui Recorri já Ó, ele vai atirar Cuidado Aí ó, falei, olha Não vai seco não, porque eles atiram Você viu que eu smokei E esperei smoke Porque os cara atira Boa aí, ó Live vai até tarde Cara, a live aqui pode até a hora que eu quiser Cara, porque dessa vez Aquela vizinha Não tá aqui O que você tem a dizer Sobre aquela vizinha Ô, Hans Hoje eu posso gritar Grita aí, Hans Ah, esse não pode não Ó, vamos dominar o Merc aqui, tropa Rapaziada Bangzinha aqui, olha Perfeita Bate aqui Mira na antena mais ou menos Ó, abre duro Ó, não exportou ninguém Smoke a janela E mira a L Ele já tá no lado Tanto a liga quanto a janela Olha lá, não viu ninguém Abriu, deu Abriu e deu Se o cara abrir, você dá Você tem que dar firme, rapaziada Vamos comer aqui, olha Não vai ter ninguém aqui não Vamos ficar tranquilo Fica culpado Vamos cravar aqui no meio, rapaziada Porque o cara pode aparecer Tanto da esquerda Que da direita Ó, tá rolando pagode Você tá tomando Vai pra lá, vai pra lá E aqui, rapaziada Você manda o seu Vai pra lá, time Vai pra lá, vai pra lá Você manda o seu time pra lá Porque os caras vão rotacionar pelo mercado E eles rotacionando o mercado Eles não vão dar o clear aqui E você mata na faca Desse jeito assim, ó Entendeu? Por que que o cara não deu clear? Porque o foco dele é meu time Mandei meu time pra Caramba, ele consegue Depois que comecei a acompanhar o tareba Tô dando tanto Que tô rasgando demais, cara Igual o Taru Ó, mas eu não sou de dar muito não, cara Eu dou pra c... Não dou muito Eu dou pra c... Ó, mano Consegue mandar um salve Pro pet shop da minha mãe O nome... O nome é... Equipo... Equipo... Equipo lindo Vai ajudar muito na divulgação Ó, um salve Para o pet shop da sua mãe E aí Equipo lindo Equipo lindo Equipo lindo Pra ver se tem alguma trollagem nisso Equipo lindo Ah, sacado Gostei, gostei Sacado Ó, tem CT Vamos chegar só, mano Subiu, ligado Vamos focar aqui, rapaziada Pra poder passar Agora esse CT vai ter que Na porrada Subiu Na porrada, vai Tem que abrir duro Tem que dar, rapaziada Tem que abrir muito duro Tem que dar duro Essa é imparável O cara trola muito, né, mano Sai louco O pei ouro 2, Hans Eu sou o p... Filho Toma O pei ouro 2? Esse negócio de ficar dando duro é osso Eu dou duro demais, cara Se você não dá duro Deixa quem dá duro, dá duro Se você tem problema com quem dá duro Então não dá duro Eu dou duro Open my eyes Let me wake up Penthouse Shake up Filling up Day cup You ready? Shit, raise up I'm ready for confetti I'm partying till it's gone How long we get it right? I'm ready for confetti